Olá amigos, hoje evento um Santa Maria de Feira Autografo Seasons by Bruna Gomes Irá ser meás ondea ensrivalchiaio de amor para a Bruna Tigno a Cortesia e a milícias tanto World's Wives a Bru Olá, bom dia, bom dia! Quase que eu bato aqui com a cabeça na lâmpada Olha, nosso encontro marcado hoje é na loja Suzy Petros Em Santa Maria da Feira Te espero às 16 horas Combinado? Beijo! Agora a gente vai botar uma música tipo... The Sims, modo construção Sim, só que tipo assim, a gente vai colocar Para fingir, para me dar credibilidade Para fingir que eu sei o que estou fazendo Já pensou?